Obrigada, Pioto. As obras da BR-163 foram retomadas no Pará. A rodovia liga Cuiabá a Santarém. E de acordo com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, os últimos 50 quilômetros devem ser entregues até outubro, antes do período das chuvas. As obras estavam suspensas devido às chuvas, forçando o bloqueio do trecho. Segundo o DENIT, a meta é concluir 50 quilômetros até Meritituba ainda este ano. O Exército é o responsável pelas obras, juntamente com outra empresa contratada. A rodovia é o segundo principal corredor logístico do país. O desafio do governo é acabar com os atoleiros que afetam a estrada, justamente no período de escoamento da safra de grãos do Mato Grosso. Essa rodovia vai permitir exportar uma quantidade de grãos muito grande a partir da sua conclusão da estrada em 2020. Ela vai permitir alavancar a economia do país, exportando grãos e gerando mais empregos e facilitando muito o trabalho dos nossos caminhoneiros, transportando todo esse material em direção, tanto pelo país como para fora do país em particular.